Pararara! Voltamos com o show do Esporte! Melhor futebol do mundo, já soltamos a vinheta, agora sim o bicho vai pegar! Real Madrid e Valência! Contamos com a audiência de vocês, internautas, esse é Arthur Souza! Muito bem, mandando um abraço! Olha o gol! Pegou! Batrava entrou, gol! Gol! Gol do Valência! Davi Brum é o nome dele! Arrebentou, bateu na trave, esse gol foi um gol assim caprichado! Caprichou na trave, foi lá dentro do gol! O que o João está machucado? Eu vi na internet que o João acabou se machucando, mas mando um abraço para o João e que ele fique bem! E que esteja com boa recuperação, que tudo esteja bem com ele e que melhore para o João, goleiro do Real Madrid! Muito bem! Muito bem! Isso daí é o Serbino, show do esporte, canal Gavião Fantástico! Daqui a pouco tem Barcelona e Celta para fechar a sexta-feira! Bora! Bora! Para fora, filho de meta! Muito bem, gente! Arthur Viana, filho do meu amigo Stoschkov! Stoschkov o quê? Que tá... Ei! Do travessão! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! É o sobrenatural de Almeida, cara! Ó o Luca! Ele que é o garoto dinamite! É o novo Roberto dinamite! Pra fora, tiro de meta! Vou te mostrar a imagem do Luca! Ele que é o novo dinamite! Você vê que ele tem o estilo do Roberto dinamite! Olha aí! Lá vai o Luca! Ele que é o novo garoto dinamite! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Guilherme! Cara, vou lá! Ele que vai perder essa bola! Olha o garoto dinamite! O novo dinamite! Luca dinamite! Bem marcado pelo Arthur Viana! O Rayno tá no gol do Real Madrid! Assumi o gol! Vamos ver Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer O juizão vai autorizar Real Madrid e Valência Valência na frente Quem vai chutar é o Pulga Camisa número 10 Ele vai chutar Subiu Subiu é tiro de meta Canal Gavião Fantástico Real Madrid e Valência Valência na frente Olha a chance Olha a chance E pra hora Tiro de meta Ô Dieguinho Chega aí Cadê seu pai Pede pro seu pai Vem aqui Avisa pra ele Que eu vou conseguir Um merchan muito bom Pra me dar de novo Um sorriso Pede pra ele vir aqui Show do esporte O Edson Celulare Tá do outro lado Olha o Edson Celulare Grande Edson Celulare É Amanhã tá a veste do clássico Vovô no Montanha Clube A partir do meio dia Sábado 31 de agosto O Edson Celulare Tá fazendo a peça De teatro em São Paulo E pediu pra avisar Pra galera aí Na clínica Odontológica Novo Sorriso Na Conde Bonfim Na esquina Do metrô Da Praça Sã Espenha Do Unidade de Prodentimento Da UPA Da Praça Sã Espenha O coração Na Praça Sã Espenha O clínica Odontológica Novo Sorriso E também Na André Rebouças Em Duque de Caxias André Rebouças É 50 Outra bola No travessão Meu Deus É coisa de Nelson Rodrigues Porra Acerta esse pé Caralho Escanteio Não Escanteio Vamos lá Corner Olha o Luca É o Garoto Dinamite É o Novo Roberto Dinamite Ele vai pra cima Do Pulga E ganha o lateral Luca Número 10 Tá a imagem do Luca Ele que é o Novo Roberto Dinamite Olha o Luca Vai pra cima Perdeu a bola Contra-ataque do Real Eita Vamos ver o que vai acontecer Bola do Valencia Olha a chance Será que vai acertar o pé Canal Gavião Fantástico Olha o Davi Ele que fez o gol O primeiro gol do jogo E também a Santa Trave Caprichou E ajudou o Valencia A Santa Trave Para o Valencia Para o Real Madrid Não ajudou muito Né No gol do Davi Querido Também O chute dele Ou um chute assim Para valer Ou um chute Despretencioso Olha o Luca É o Novo Roberto Dinamite Tá a imagem dele É Vamos lá Vamos ver o que vai acontecer Olha a jogada Será que eu vou acertar o pé Aí machucou 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 Doeu essa Essa foi pesada Olha o Luca Bateu a volta Tá aí Demando de zagueirão Aí Jogador do Valencia Demando de zagueirão Para o Real Madrid Bola do Real Madrid Lateral Tá aí o Luca O Novo Roberto Dinamite Ele bateu o goleiro Ai goleirão O Rainho Tá no gol Olha o Luca Não é o Novo Roberto Dinamite Ele vai e vai Gol Luca O Novo Roberto Dinamite Ele mandou muito bem Não Ele tem Podemos dizer A habilidade A explosão Do Roberto Dinamite Ele Quem tem talento Vai longe Quem é fera Merece aplauso Vamos fazer o seguinte Valencia 2 Real Madrid 0 Vamos pro break Vamos Câmbio de mão do break Aí o bicho vai pegar Tchau Tchau